What's up guys, JC aqui e esse aqui é o segundo vídeo de acompanhamento do ebook, o guia definitivo de pronúncia que eu estou disponibilizando gratuitamente para todos vocês. Então caso você ainda não tenha assistido o vídeo 1, saiba que é só você procurar aqui na descrição desse vídeo em algum lugar o link para download do ebook, o guia definitivo de pronúncia, porque no próprio ebook estão todos os links para todos os vídeos e todos os links para todas as ferramentas que eu utilizo nos vídeos, ok? E caso você esteja vendo esse vídeo aqui no Instagram, o link para download do ebook vai estar na minha bio, ok? Então sem mais delongas, bora lá começar o nosso segundo vídeo de acompanhamento do ebook, o guia definitivo de pronúncia Bom pessoal, vou tentar ser o mais direto e objetivo nesse vídeo para que ele não fique muito longo Bom, no primeiro vídeo de acompanhamento do ebook eu ensino vocês como aprender, aprimorar e turbinar as suas habilidades de pronúncia, porém de palavras isoladas Nesse segundo vídeo eu vou ensinar vocês como aprender, aprimorar e turbinar as suas habilidades de pronúncia porém de frases inteiras, ok? Bom, a gente vai precisar apenas de uma técnica e duas ferramentas A técnica se chama shadowing Bom, JC, o que é a técnica shadowing? Bom, a técnica shadowing, como o próprio nome já diz, ela significa sombreando, digamos assim, né? Deriva da palavra shadow Bom, essa técnica consiste em você ser a sombra do locutor do áudio das frases É, é o seguinte, nessa técnica você vai basicamente imitar o locutor do áudio das frases Para que dessa forma você consiga desenvolver as suas habilidades de pronúncia, entonação e sotaque Para que assim, quando você pronunciar uma frase inteira, você soe mais natural, mais nativo, ok? Então, essa técnica consiste em basicamente você ser a sombra, no sentido de você imitar o locutor do áudio das frases Ah, então a gente vai precisar de frases com áudio Sim, mas JC, eu não tenho frases com áudio Como que eu faço para colocar essa técnica em prática? Fiquem tranquilos, porque eu vou apresentar aqui para vocês as ferramentas necessárias Para que vocês, de forma simples, rápida e fácil, consigam tanto obter frases Como também gerar o áudio dessas frases, ok? Bom, a primeira ferramenta que a gente vai precisar É a ferramenta que eu apresentei para vocês no primeiro vídeo de acompanhamento deste livro digital Essa ferramenta aqui que vocês estão vendo Que é o Dicionário Online Oxford, ok? Bom, então vamos supor que eu queira buscar por frases que contenham a palavra her Então, eu pesquiso aqui pela palavra her E o Dicionário vai disponibilizar aqui para mim frases de exemplo com esta palavra, tá? Bom, beleza, a gente já tem as frases A gente já sabe como obter frases Agora, como que eu faço, JC? Para gerar o áudio dessas frases Para que eu consiga colocar em prática esta técnica shadowing Para que eu possa desenvolver as minhas habilidades de pronúncia, entonação e sotaque Bom, a gente primeiro vai copiar esta frase Ctrl C Vir aqui na ferramenta que eu comentei com vocês Que vai gerar o áudio de qualquer frase, ok? Bom, essa ferramenta é do gênero text to speech, tá? Que literalmente significa texto para discurso Ou seja, no nosso caso, significa texto para áudio, né? A gente vai descer aqui A frase já está aqui Eu fiz um teste anteriormente Mas deixa eu atualizar a página Para que vocês vejam como que a página vai estar Quando vocês abrirem esta página Bom, é o seguinte Aqui a gente tem todas as opções de locutores e de idiomas, tá? Obviamente que a gente vai se limitar apenas ao inglês americano neste caso E é o seguinte, pessoal Sempre escolham o locutor que seja enhanced, tá? O que significa? Significa melhorado, mais natural, ok? Então, sempre opte pelo locutor Onde diz aqui, ó, enhanced, ok? Sempre Porque o áudio vai ficar mais natural, tá? Mais próximo do nativo, ok? Então, aqui a gente tem a possibilidade de áudios feitos por mulheres Com vozes femininas e vozes masculinas, tá? Então, é o seguinte Eu vou escolher o Michael, tá? Sempre enhanced, ok? Bom, aqui é onde a gente vai inserir a nossa frase Que a gente quer criar o áudio A gente vai simplesmente ignorar esse texto que já tá aqui previamente E vai simplesmente colar a nossa frase aqui Bom, pra gente gerar o áudio dessa frase Pra gente conseguir colocar a técnica shadowing em prática A gente precisa simplesmente clicar aqui no botão speak We're going to call her Sophie Ok? Bom, o áudio foi gerado Se você quiser ouvir ele novamente Você pode tanto clicar aqui We're going to call her Sophie Ou aqui We're going to call her Sophie Ok? Mas se você clicar aqui, ele vai gerar o áudio novamente, tá? Então, pra reproduzir, é aqui embaixo, ó We're going to call her Sophie E aqui nesses três pontinhos Você tem a opção pra fazer download do áudio, tá? Bom, pessoal Agora que a gente tem o áudio dessa frase A gente consegue colocar a técnica shadowing em prática É o seguinte Essa técnica, ela pode ser executada de duas maneiras Você pode imitar o locutor do áudio ao mesmo tempo que ele fala a frase Ou depois, logo após ele ter falado a frase Eu particularmente, particularmente, prefiro falar após o locutor Por quê? Porque quando você fala após o locutor Você consegue prestar atenção nas nuances Nos pequenos detalhes da pronúncia, entonação e sotaque do locutor Agora, quando você fala ao mesmo tempo que o locutor Você tem que falar e ouvir Ou seja, você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo Então, se torna mais difícil de você conseguir pegar os pequenos detalhes As nuances do sotaque, entonação e pronúncia do locutor, tá? Então, por isso que eu particularmente recomendo que os meus alunos falem após o locutor Pra que eles consigam fazer uma coisa de cada vez Primeiro, escuta, presta bem atenção na forma como o locutor fala Na pronúncia dele, no sotaque e na entonação E depois você busca imitar o locutor, tá? Bom, vamos lá então Vou colocar agora a técnica em prática Mas como eu disse, é muito simples Não tem segredo algum É só reproduzir o áudio e tentar imitar o locutor do áudio Vamos lá We're going to call her Sophie 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 Tá vendo? Então, basta você simplesmente repetir inúmeras vezes Quantas vezes você achar necessário Quantas vezes você quiser O locutor do áudio Ok? Pessoal, repetição é chave É super importante no aprendizado de idiomas Para que você consiga consolidar um conhecimento Você precisa repetir ele várias vezes, tá? Então, não fiquem de frescura Ah, não Repetir é chato Repita inúmeras vezes É assim que eu pratico as minhas habilidades de pronúncia, sotaque e entonação Então, mais uma vez, para que vocês peguem 100% para que não fique nenhuma dúvida E aí a gente já finaliza o vídeo, beleza? Então, vamos lá Então, como eu disse, a gente simplesmente ouve Eu recomendo que vocês primeiro ouçam o áudio Prestem atenção na entonação, no ritmo, no sotaque do locutor E após ele finalizar, logo após ele finalizar A pronúncia da frase, o áudio Você tenta imitar ele Você vai ser a sombra dele Só que depois, tá? Vamos lá, então, agora Mais uma vez, vou colocar a técnica em prática We're going to call her Sophie We're going to call her Sophie Tá vendo? Então, você busca imitar o ritmo, a entonação, o sotaque do locutor Para que, desta forma, você desenvolva, obviamente As suas habilidades de pronúncia, entonação e sotaque da língua inglesa E, consequentemente, soe mais natural, tá? É muito simples, não tem segredo algum É só vocês seguirem o passo a passo desse vídeo Bom, pessoal, agora a missão de vocês é, basicamente, coletar frases no dicionário online Vir aqui, pesquisar por frases, por palavras que vocês queiram que contenham nas frases Copiar essas frases Colar aqui, neste campo, ok? Nesta ferramenta Escolher a voz que você prefere, masculina ou feminina Porém, sempre escolha enhanced, tá? Que é melhorada É mais natural E aí, você aperta no botão speak Para você criar Gerar o áudio E depois, você pode baixar o áudio E praticar quantas vezes você quiser Com todos os áudios que você gerar, ok? É basicamente isso Fiquem ligados, pessoal Porque no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como baixar e instalar o Anki Para que vocês apliquem esta técnica shadowing no Anki Ou seja, é uma forma automatizada de vocês diariamente praticarem esta técnica Colocarem em prática esta técnica E, consequentemente, diariamente evoluírem Desenvolverem as suas habilidades de pronúncia, entonação e ritmo Ou seja, de falar mais naturalmente De acostumar os músculos do seu maxilar, da sua boca A pronunciarem frases e palavras da língua inglesa Beleza? Então, é basicamente isso I'll see you guys next video Eu vejo vocês no próximo vídeo 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 Obrigado.